Olá amigos do YouTube, vamos aí a montagem do ventilador de 40 cm da Mundial, NV45, né? É sempre bom dar uma olhadinha no manual, tá? Porque por mais simples que pareça, às vezes a gente acaba encaixando uma peça antes da outra, né? E não é legal, pode causar algum problema, quebrar alguma peça. Eles já são tão frágeis, os ventiladores de hoje em dia, né? Que é bom a gente tomar o máximo de cuidado. Deixa eu tirar a chave de fenda. Bom, então vamos primeiro a base, né? A base, deixa eu colocar a lâmpada mais pra cá. Bom, então vamos lá, a base tem que passar o fio por esse buraquinho aqui, tá? Então você vai pegar o fio, né? Vai passar aqui, tá vendo? Passar aqui, puxar, né? Vai puxando. Não pode prensar o fio, tá? Tem que ir puxando aí até... Daí você vai levantando essa... Pega aqui a parte do motor e vai puxando o fio com a outra mão, tá vendo? Aí você deixa já meio que encaixadinho a parte de baixo, tá vendo? A parte de baixo você já deixa ela meio que encaixadinha assim, tá vendo? E vê se o fio... Vê o fio aqui atrás se tá soltinho, né? Se não tá prensando em nada. Aí você viu, o fio não tá prensando em nada, tranquilo? Aí você vai empurrando essa parte aqui. Você vê que ela não tá totalmente encaixada ainda. Deixa eu... É, mudar aqui, pronto. Ela não tá totalmente encaixada, só coloquei meio alinhadinha, tá vendo? Mas o fio tá certinho, né? Então daí você empurra. Acho que ela nem precisa fazer muita força. Vamos ver como é que ficou. Então olhando essas... Essas travinhas aqui. Pra só ver se elas estão direitinhas, tá vendo? Tá tudo direitinho. Ela não chega a fazer o cleque, né? Aquele clique. Mas ela... Já dá pra ver que encaixou direitinho, né? Aí aqui é bom deixar retinho pra encaixar a parte traseira da hélice. Ela não fica muito retinha não. Fácil, mas... E aqui você puxa o... Opa, deixa eu... Mudar a câmera aqui. Essa parte aqui, geralmente ela vem pra baixo. Daí você puxa. Daí você pode mexer aqui assim que não tem problema, tá? Virar um pouquinho assim, né? Eu faço isso há anos e não estraga. É só fazer devagarzinho. Aí... Pra ter a parte... De trás da grade... A gente vai deitar isso daqui. Vai deitar o motor, né? Essa parte aqui, ó... Ela fica na parte pra cima, tá? Ela fica pra cima. Então você vai... Porque é onde segura. Então você vai colocar pra cima. Deixa eu virar aqui. Ó, tá vendo? Ela é pra cima. Então assim... Se fosse colocar assim... Vou até tentar colocar assim. Vamos ver se vai. Então, essa parte aqui... Pra cima. Vamos lá. Aí você vai encaixar aqui. Alinha direitinho esses... Essas travinhas aqui, né? Geralmente... Precisava fazer muita força. Mas como os materiais estão mais... Flexíveis hoje... Não vai precisar fazer muita força, não. É... Provavelmente já encaixou aqui. Não, não chegou a encaixar, não. Deixa eu ver. Aí. Aí sim, fez o clique aí. Tá tudo certo. Agora sim, fez o clique lá. Deixa eu ver se vai aqui, ó. É, esses que não fizeram o clique, precisa botar um pouquinho mais de força aí. Aí, clique. Aí, clique. Pronto. Clique de novo. Agora tá tudo certo. Só depois de feito isso, daí você segura aqui o eixo e gira no sentido... Como se fosse parafusar, mas ela tá soltando. Pra tirar o... O parafusinho aqui, né? Aí sim, você coloca a hélice. A hélice não pode pôr de qualquer jeito, não, tá? Esses pininhos aqui, ó. Você deixa pra cima. Deixa eu aplicar o zoom. Tá vendo? Tem esse negocinho aqui, você deixa pra cima, pra ele coincidir com essa aberturinha aqui. Eu não tô conseguindo fazer o foco. Deixa eu tirar o zoom. Pra coincidir com essa aberturinha aqui, né? Então, vamos lá. Então, você vai mirar essa parte aqui pra cima, tá vendo? Tem essas aberturinhas. Você mira pra cima pra coincidir com esse ferrinho aqui. Então, pra ficar fácil, você deixa ele pra cima. E daí você olha por trás aqui, pra ver se encaixou direitinho no ferrinho, né? Deixa eu ver. Ah, encaixou direitinho no ferrinho, tá vendo? Daí sim. Aí tudo bem, é hora de colocar, apertar aqui. Não pode pôr muita, muita força, mas precisa apertar, né? Pra colocar a grade aqui também não é muito difícil. Você vai encaixando, né? E faz o... Vai fazer o clique também. Deixa eu ver. Pronto, aí faz o clique. Deixa eu colocar uma aqui. Aqui dá pra ver. Aí já fez o clique, ela já sai do outro lado. Já é tranquilo, né? Faz isso em todas. Vamos ver aqui embaixo. Pronto. Fez o clique. A cabeça dele é meio... Faz essa coisa assim, é meio bambinha, né? Todos eles acabam fazendo da Mundo. A maioria hoje em dia faz isso. Mas tomando cuidado, dá pra levar. Não deixando cair no chão, né? Deixa eu ligar pra ver se tá tudo certinho com ele. Se tá funcionando tudo bem. Vamos ver. Tá bom. Tá bom. A princípio ele parece fazer um ventinho bom, viu? Mas então é isso. Essa foi a explicação de como montar, né? Tem um vídeo também montando o outro de três pás, né? E talvez tenha alguma coisa aí que faltou nesse daqui. Daí qualquer coisa vê o outro vídeo montando o de três pás, né? Mas então fica a dica de como montar. Precisa montar tomando bastante cuidado, né? Que os ventiladores estão frágeis hoje em dia. Estão frágeis. Você vê pela base, né? Ele está melhor do que o de 30 centímetros, pelo menos, na minha opinião. Pelo menos os que eu vi na loja, né? Mas ele faz um vento bem legal. E por 120 reais na internet se acha aí até por 110. Mas mesmo 150 eu acho que é um preço que ele vale sim pela qualidade dele, tá? A grade é boa, né? Então depois eu vou fazer um vídeo aí também falando pontos positivos e negativos. Vou dar mais uma testada nele aí, né? Mas então é isso aí, amigos. Se você gostou, deixa um joinha, conhecido como like. Se inscrevam no canal. Sempre que tiver alguma novidade, eu vou postar. Até mais. Tchau.